Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar, o mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar, campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar. Ministro Jader, uma missão quase impossível aqui, mas Deus escolhe as missões impossíveis para capacitar homens para resolver. O senhor acha que tem chance do estado do Rio Grande do Sul, num curto espaço de tempo, se reerguer, mesmo com essa união, com esse clamor nacional, com essa solidariedade nacional, com essa esperança nacional, podemos ainda ter, porque é uma missão, a gente olhando, o senhor olhou, a gente que vai para o interior e vê que é quase que uma missão impossível reverter esse jogo. Eu acho que o ponto de partida para isso é a gente querer, a gente ter fé e vontade de resolver as coisas. E essa é a determinação que o presidente Lula tem nos dado, que a gente trabalhe com os prefeitos, e a FAMUS tem sido muito importante nesse processo de reconstrução, para que a gente chegue, seja com Minha Casa Minha Vida, seja com as obras de infraestrutura do Rio Grande do Sul, a partir do PAC, que só vai ser essa união que a gente vai conseguir enfrentar esse desafio. Mas eu tenho a certeza absoluta que a nossa vontade, a vontade do governo do presidente Lula e a força, fundamentalmente, do povo do Rio Grande do Sul vai fazer com que esse estado se reergue. Por isso que o presidente Lula encaminhou para cá o ministro Pimenta, para que a gente possa fazer com que essa reconstrução aconteça a partir do governo federal, do governo do estado, das prefeituras, nesse processo de união com o povo do Rio Grande do Sul, no processo de reconstrução desse desafio tão grande. Ministro, o senhor tem no DNA a política, o senhor tem no DNA o lado humano da política. Uma mensagem para os prefeitos se manterem na fé, no amor e na esperança? Os prefeitos contem conosco. Nós vamos estar ombreados, juntos, unidos, nesse processo que a gente entende que é um processo difícil, mas é um processo que nós temos que estar juntos para que ele aconteça o mais breve possível, para que a gente possa fazer com que as famílias tenham de volta as suas vidas minimamente normais. E aqui a minha solidariedade a todo o povo do Rio Grande do Sul, em especial aquelas famílias que perderam seus entes queridos, aquelas famílias que perderam tudo aquilo que construíram ao longo da vida. Eu tenho certeza que o governo federal do presidente Lula vai estar junto com vocês nesse processo de reconstrução desse estado tão importante da nossa federação.